Oi gente, quando se fala delinguado, beijo na boca, abraço, carinhos e amasso, me chama Jesse, que talvez eu, talvez possa ensinar-te alguma coisa a mais, é que eu aprendi com mestres, é mentira, não aprendi porra nenhuma e eu só tô tentando criar aqui uma conexão que talvez não exista. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Dubai, como você vê, tô no canal da Jesse, e vou, os melhores beijos dos filmes. Beijo na boca, é coisa do passado, a moda, a moda agora é, é na moral, viado, é muito bom. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Oh meu Deus do céu, aí é, Deus do céu, acho que a pior coisa, a pior coisa, eu tô a falar pior coisas, né, a pior coisa de ser um youtuber que cria um conteúdo original, eu crio, digamos numa percentagem de 0 a 10, eu crio 1%, 1% do meu conteúdo é meu. É muito difícil quando você faz algo, se dedica àquilo, dá uma energia tão grande praquilo, e simplesmente você sente, ah, ok youtuber, tá, tudo bem, eu entendo que isso não faz parte dos teus conceitos e a comunidade que a gente tá tentando construir, ok. Eu não vou gravar um vídeo dos héteros sozinha, eu trouxe a representatividade, então a Thaís está aqui, vai gravar o batalha de beijo comigo, então vamos ver quem tem o melhor beijo, de acordo com cada categoria. Ok, aproveita e se inscreve. Eu vou conhecer o canal da Thaísinha também, que fala muito sobre cultura pop, o link vai estar aqui embaixo. Eu já ia fazer meu jabá, muito obrigada irmã, gente, vão lá no meu canal, tem vídeo com a Jéssica. Vai falar da K-Pop, BTS, beijos. Quando dado, pra... Ok, nem entendi a referência, mas ok. Apaixonada. Eu me aposentei. A prova... Caraca. O melhor desses filmes é isso, vou te contar uma coisa que realmente você pode pensar do aí, ver se realmente aconteceu ou não. Então, talvez essa mão aí, essa mão aqui, te faz questionar se realmente ele beijou, porque eu e você, você mesmo, você, você, não estamos a ver. Ele coloca a mão aqui, supondo que seja beijo, e aqui? Eu posso fazer isso nesse exato momento? E fazer esse círculo? Veja isso aqui. E veja esse pequeno detalhe aqui também, que ele tem. Viu? Será que isso não te faz questionar se realmente ele beijou? Porque quando você beija assim, lábis ficam assim. Não, assim. Ah, papai, ensinei coisa nova. É a Juliana, não é? E o... Como é que é o nome dele? Não sei. Ai, meu, eu acho. Não gostou do cappuccine? Martini de maçã. Bebeu e... Não. Ah, ai. Ou isso, não. Caralho. Exatamente. Nem pelo beijo em si. É porque eu acho hilário que eles fazem isso, tipo, uma vez por ano. É todo... Acho que é todo... Dia dos namorados, né? Ou é o aniversário de namoro deles. Dia dos namorados. Entre os personagens que eles criaram. Criaram. Sempre nesse bar e tal. Que é uma coisa muito legal, que eu vou sugerir aí, inclusive, pra Atalho, pra gente fazer. Não, eu acho incrível. Eu quero super fazer isso. Eu acho ótimo. Tá, beleza. O primeiro beijo vai ser difícil de bater. Vamos ver quem tá concorrido com eles. E música pra criar um clima. Ai, eu demorei pra reconhecer. Ah, primeiro beijo do Jack e da Rebecca. Isso é sacanagem. É gostoso. Isso é motivo de briga? Não sei. Não, eu sou a química. Eles têm muita química, cara. É um casal... Eles se amam demais. Eles se amam demais. Olha. Olha. Um beijo com a boca semi-aberta. Eu tô avaliando aqui do ponto de vista mais técnico. É xoxo. Inconsistente. Mas quando ela sai... Olha a mordida de lápis. Olha a mordida... Eu também sei avaliar de forma técnica. Olha a mordida de lápis. Mas olha o olhar dele, que é apaixonado quando ela sai... Olha. Sentiste? Ele dá uma mordida... Hum... Meu, que leve, mais rápida. Eu sinto. Meu Deus, que homem. Que lábios. Chupa todo, bebe. Ah tá. Porque eu vou votar em Modern Family. Sabe por que eu vou votar em Modern Family? Não. Porque eu cansei de sofrer. Eu cansei de sofrer. Ok. Eu amo Desi Zazes. Eu sou apaixonada. Essa série é incrível. Desi Zazes. Só que assim, ela é uma série difícil de assistir. Porque você chora. Chora. Em qualquer momento. Eu sei que chora. Exatamente. Não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu tive que desaprender. Ah, Lisa Susa, rapaz. Pensou que eu não sei não. Vai tirar onda contra. Eu acho que eu vou ficar com Modern Family. Não, irmã. Mas aí, vamos decidir aqui agora. Ok. Os beijos ou com bagagem? Mas se for pra jogar o beijo, o beijo do filme e da clé é muito mais tchan do que o deles, que é um negócio meio... Sente esta mão? Aquele beijo dá parte do nojo. Esse beijo, ele dá pra ver que é tipo um beijo sentimental, entendeu? Tá, eu vou ceder. Vou deixar a gente voltar então em Desi Zazes, porque realmente a gente tinha... Tá bom. Gente, essa série é muito sofrida, mas ela é emocionante demais. Ela é linda, né, mãe? A gente tem aqui também a categoria de amor jovem, tá? Ah, eu espero então um beijo caliente. Caliente. Jovem, né? Jovem, abraço. Quem que é o nosso primeiro complemente? Não, olha, é a opção. Aí é, mexe com o meu coração. Eu gosto muito do meu coração. Não, isso aqui mexe com o meu coração. Ok. Nossa, não dá, não dá. Nossa, não dá. Você tem jeito estranho de demonstrar. Aquele beijo que nem ela espera. Mas por que que pedem desculpa? O helicóptero no final é simplesmente... Uau. Já vamos. Já tá melhor do que o beijo do... Que já demorou. Sim. É que é jovem também, né? Jovem tem energia. É, pra dar e vender. Já tem um lugar no meu coração, porque o beijo é do vale. Então isso daí já me amacia. Já. Mas vamos lá. Se for contra beijo, vai ser difícil pra mim. Tá me ganhando, porque basicamente até agora eu só conheço um filme. Putz, eu não lembro do nome das personagens, porque eu vi faz tempo. Mas eu lembro que... Largou a bicicleta. Largou. Corajosa. Caramba. Mas eu tenho o que dizer. O Celi falou te vejo em dois anos, pô. Caramba. Dois anos. Verdade, né? Um selinho. É verdade. Tem que ver novela brasileira. Ou mexicana. Falamos junto. Entendemos, entendemos sim. Ok. Dinheiro. Não faturou, cara. Não faturou. Não rendeu. Ih. Atrativo. Acabou. Tu não sabe quem é, né? Não. Ai, meu Deus. Gente, a Thaísa não tem cultura gay. Presta atenção. Esse filme é um filme que chama Imagine Me and You. Essa daqui é a arte dele. Espera aí. Que imagem é esse? É um filme que chama Imagine Me and You. Ok. Ok. Aqui tem alguém que tá casado com ela. E esse tem um relacionamento com ela. Mas ela gosta dela. Ok. Essa daqui é a Cersei Lannister. Essa atriz aqui. A menina que saiu pela porta namorava um cara. Um pouquinho. Ok. Filme de... Telecurso. Mulher, guerra. Sei pra ser, né? Cara, é... Irritante. Mas assim, eu tenho apego nesse filme porque foi um dos primeiros que eu assisti logo depois que eu, né, me descobri e tudo mais. Então... É representatividade que eu tinha no momento. Tá, tudo bem. Começa a tomar uma tensão entre elas e elas se apaixonam e tudo. Só que a menina tá num dilema porque, pô, o cara é namorado dela há muito tempo. E é tipo aqueles melhores amigos que ficaram com ela. Best friend, tudo mais. Nesse momento elas tem tipo uma DR, entendeu? Porque, mano, eu tô sentindo isso, tu tá assistindo isso, tá me fazendo de palhaça. Eu não sou palhaça, tu quer palhaça. Pá. Aí ela volta. Aí. Beijão, beijão. Beijo é bonito. Caramba! Esse pequeno detalhe de deixar ela cair e pegar, tipo, nessas zonas aqui. Onde ela vai pegar com esse pequeno detalhe assim. Ai, meu Deus. Não há quem aguenta, principalmente eu. E você lagar aqui assim, pelo pescoço. Você amassa. Ai, meu Deus. Que coisa. Aí. Aí sim, aqui. Caramba. É, fiz-te mal. É a usurpadora? É a usurpadora? A usurpadora, amor, amor, é sim possível. Uma música assim. É, eu já ia falar, mana. É, mana, de repente ir pra um sofá, pelo menos. Aham. Awww. Ai. A química de milhões. É, que nem todos tem. Quem quiser assistir o filme se chama Imagine Menil. O espólio é pra nós, né, pá? Nós nem entendemos. Que porra. Beijaço de água. A gente não tem lá. Vamos ver qual é o próximo. Qual que é isso? Foram baixos. Cheryl. River Day. Esse eu conheço. Dá pra ver que realmente é River Day. Vamos ver que tá. Viu? Mas pera, eu já vi essa cena? Não. Lina, porque você é Lina. Isso é depois do salto temporal. Triste. Que eu fiquei pensando, cadê a Cheryl e a Tony? É, cadê a Shone. Cadê a Shone? E não tem mais. Aí a Cheryl tá, tipo, ficando com essa menina. É. Vou até beber uma água aqui pra dar uma disfarçada na minha cara de merda. Ok? Essa daí já sumiu também. Foda-se. Um beijo que ele começa um pouco... Tava esse detalhe. Esse detalhe das mãos aqui. Tira todo o contexto, cara. É lindo. Não, mas olha o corpo. O corpo tá distante, gente. Aquele beijo que a perna... A perna fica e a cabeça vai assim, ó. É, é tipo Shoshi e Harry. É o beijo que... Shoshi e Capelho. Shoshi e Capelho. Tá, tá bom. Vamos deixar passar por isso. Como que é o nome da outra, ô Gabi? É a Luz? Magia. Deixa um like e aproveita e se inscreve. É difícil, né? Ah, vai tomar no cu. Calma, calma. É, dá o like e se inscreveu. Alguma coisa assim. Tá. Depende do editor. Caramba, dá trabalho no editor. Olha, veio o que tu não queria. Quer dançar comigo? Veio exatamente o oposto do que tu queria. Não, mas é isso aqui. Oh, meu Deus. Tá passando a orelha e aí é compli... Ah... Ela tá passando a mão no cabelo. Aí é complicado, cara. E deixar o lábio de baixo pra último, cara. É, mas... Que isso? Ei, get a room, get a room. Dá essa cheiradazinha no lábio. Nela sim. Nela sim. Eita. Ok. É em português, claro. E garota do ego? A Rony? Oh, meu Deus. E dinheiro, claro. Tem muitos relacionamentos arranjados. Tá comendo pipoca. A melhor parte do beijo da Hannah e do Jake é a Lili. Ah, ela tá comendo pipoca, tipo, como se fosse cinema. E você gosta de mim? Não, você gosta de mim? Fala logo. Não, fala logo. A de mim, tem. Não, você. Você. Que fofo. Não acredito. Tá, e agora, hein? Mas... Não, uma merda o beijo deles. É. Não. Troy e Gabriela é um beijo muito mais bonito. Tudo bem que... Troy e Gabriela, eu acho que eles são mais velhos do que a Hannah e o Jake aqui. Tá bom. Tá bom. Ok, tá. Vamos. Pedro, por favor, coloca o beijo do Zach e da Ashley. E o Zach foi de avaliação. Não supera, Pedro. Eu não supero porque é um beijo muito melhor do que esse jeito. Não, não. Não. O Sheridan tem razão. Que é esse jeito. Quem não sabe quem é o Sheridan também. E depois eu vou criticar o beijo. O Sheridan tem razão. Que tipo de beijo é esse que você tapa o horizonte da câmera e você, a câmera, te bata aqui. Você quer agarrar ela com uma mão, depois deixar ela solta. É sexy. É gostoso. Você agarra ela assim. Uma aqui. E a outra, se calhar, aqui assim. Como se fosse um bebezinho. Você agarrando ela, ela aqui não tem como soltar. Porque você meteu... Cara, o Zach tem ensinado umas técnicas. Aqui assim. Ela não tem como soltar. E é sexy. Só que depende, né? Agora. Não tem nada de sexy nisso aí. Ela tapou o ângulo e a gente não sabe. Aham. Ah. Ela não quer aceitar crítica. Ela teve boca com boca que eu vi? Ela teve alguma coisa com o Zach? Não sei. Ah. Tava chipar. Não sei. Não sei. Ah. Agora a gente tem que uma batalha de comédia romântica. Oh. Ruma-cum. Você pode dizer que tá no meu top 3 de gênero de filme favorito, comédia romântica. Amo um clichê. Eu adoro saber já o final do negócio. Quando alguém assiste uma comédia romântica e fala. Porra, mas aí o final é óbvio. O final é uma merda. Uma merda é você que tá aqui pra ver comédia romântica. Calma. É um post-twist de, sei lá, orgulho e preconceito, cara. Calma. Então vamos lá. Primeira cena. Tá nervoso, é? Ah. Aí já começou ganhando, né? Não tem nada a ver. Mas eu nunca falei nada parecido. O lance desse saber. Eu nunca mais juverei o exito. Inesperada, achei você definitivamente. Esse filme é um exemplo de como ser uma comédia romântica clichê e ainda se te surpreender. Porque tem umas surpresas nesse filme. Tipo, de repente, quando tu descobre que ele é pai. Porra, do nada o cara é pai, entendeu? É, já contou aí, né? Mais surpresas. Ah, o cara é esse. Não é velho, tá? Isso não é mais escolha. Gente, eu amo esse filme. É tudo. Essa garrada aqui. Essa garrada aqui. É outro rei da comédia romântica. É, eu sou cadela das comédia romântica. Ele e Cameron Dias. Aí, se for o jogo de amanhã em Las Vegas, ferrou. Quando eles dançam. É fofo. Eu acho que é o meu favorito. É com a Natalie Portman. Sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso. Eu amo. Tem sempre isso. Eu acho que é o meu favorito. Eu já sei. Espera. Você acha mesmo que existem sexo sem compromisso? Tipo, não. É na sua verdade. Podemos fazer sexo aqui. Cara, é só na amizade. Alguém vai levar a sério. Alguém vai decidir levar isso a sério. Alguém vai querer passar o verão, verões, né? Passar o Natal. Levar isso a sério. Ah, por que namoro sem compromisso? Ah, cara. Está bom. Está bom. Está, girl. Está para toda a gente. Vai. Ele dá um CD para ela. Quando ela dá uma estrada. E que é... Aham. Eu não vou lhe dar. Ela comeu no bolinho. Eu não vou lhe dar. Eu não vou lhe dar. Eu não vou lhe dar. Nesse filme tem uma cena que eles vão... Eles têm tipo um date. E aí eles vão para Nova York. Eles vão no lugar mó bonito. Los Angeles. Los Angeles. Aí eles andam para um negócio... Ok. Ela defendeu. Pelo menos conhece. Se eu for fazer isso na Praça da Sé... Mas vamos parar de falar e ver quem está com o que eu te encontrar. Vai, vai, vai. Vamos. Cara, agora se for sexo sem compromisso... O que é isso? Que filme é isso? E aí, Cheryl? É Cheryl? Meu Deus, será que algum filme com o nosso X? Eu sei que filme é esse. É o da... É o da... Kristen Stewart? Aham. Eu não vi até hoje, gente. Tá isso. É fome. Beijo com adrenalina é bom. É gostoso. Venha comigo. Nem entendi a referência. Volta, volta, volta. Volta para o Venha Comigo. Vem comigo. Para onde? Para a casa dos meus pais de Natal. Sério? Quer apresentar ela? Ela é mais alta. Por isso é que ela está encostada na parede, mas com uma pequena... Baixou para ficar assim. É chato ter uma namorada baixinha, cara. Você às vezes tem que compreender a altura dela. Já está perdendo. Dela. Ou dele. Foda-se. Eu odeio. Eu odeio. Não vou estar em cielo. Não. Nunca mais estou com o assunto. Ok. A ponderar. Mas... 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 Ainda tem que dizer... Ah, ok. Qual? Que caro. Não sei se você vai conseguir, Jess. A cuna. Pode ser também. Mas enfim... Aqui para mim, o prêmio é de O Amor Não Tira Férias. Ah, para mim também. Porque eu acho que tem... Me pega muito mais a relação da Cameron Dizy e do Dumbledore do que delas duas aqui. Sim. Infelizmente eu vou ter que tirar esse voto de Cheryl. Mas estou feliz. Gente, eu amei. Eu amei. Eu amei esse vídeo. Ei, batalha de beijo é tudo. Querem mais? Deixa um gostei. Se inscreve. Vai lá ver o canal da Thaisa. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau. Claro. Por que não? É uma batalha de beijo. Você sentiu o gosto? O meu lábio doce. Parando a sua boca. E você sentindo. E você amando. Cada movimento que eu dou em ti. Você ama ainda mais. Você sente. Você ama tocar em meu corpo. Eu amo tocar em seu corpo. E a reciprocidade existe entre eu e você. E o nosso amor vai prevalecer. Merece uma salvada palma de mim. Tchau.